Cê tá afim de mim Eu pego mesmo, cê tá afim de mim Olha com atenção, que eu peguei sua mão Essa mina é danada, essa mina é a Raimunda Ela é feia de cara, mas é boa de bunda Essa mina é danada, essa mina é a Raimunda Ela é feia de cara, mas é boa de bunda Eu disse, ô papai, ô papai Ralacheca, ralacheca que ela é boa, tem demais Eu disse, ô papai, ô papai Ralacheca, ralacheca que ela é boa Eu disse, ô papai, ô papai Ralacheca, ralacheca que ela é boa, tem demais Eu disse, ô papai, ô papai Ralacheca, ralacheca que ela é boa, tem demais Falou parceiro, mascarinha Tamo junto, rádio Cacos FM Alô minha amiga, tamo na Santos Tá afim de mim? Olha com desejo Caí eu pego mesmo, caí eu pego mesmo Caí eu pego mesmo, caí eu pego mesmo Caí eu pego mesmo, você tá afim de mim Olha com desejo Que eu pego em sua mão, que eu pego em sua mão Essa mina é danada Essa mina é a Raimunda Ela é feia de cara, mas é boa de burda Essa mina é danada Essa mina é a Raimunda Ela é feia de cara, mas é boa de burda Eu disse, ô papai, ô papai Ralacheca, ralacheca que ela é boa, tem demais Eu disse, ô papai, ô papai Ralacheca, ralacheca que ela é boa, tem demais Eu disse, ô papai, ô papai Ralacheca, ralacheca que ela é boa, tem demais Eu disse, ô papai, ô papai Ralacheca, ralacheca que ela é boa, tem demais Música Música Música